Anuncia All-In o jogador brasileiro com o Dama High. Vamos chamar o... Kaufman, Highs e 9 off, tem 14 milhões e 780 mil fichas pra trás. Vem Raze aí, né? Um milhãozinho é a aposta. Bolt mantém Vala, dois naipadinho, ouros ali no Big Blind, vale o callzinho também ali, mas parece que ele tá pegando mais fichas. Tá olhando ali. É, já abetou. Uma paçoca aqui. Tribete, vamos ver o tamanho da tribete do Boltman. Ele se aproveita do fato de ter mais fichas do que o seu adversário. Veio o mini-Raze do Kaufman, então faz a tribete pra 2 milhões e 850 mil e pode se colocar em situações mais favoráveis pós-flop quando receber o call. Se o Kaufman já optar por dar o fold, melhor ainda porque ele puxa o pote sem ter de ver um flopinho. 2 milhões e 850 mil fichas é a tribete. Não quis chumbar não, viu? Eu chumbaria tudo com esse Highs e 9, colocava tudo lá no meio. Ele resolveu toda o call. O pote vai pra 6 milhões e 200 mil fichas. Ele tem 12 milhões pra trás e o Boltman tem 34 milhões. Vamos ao flop. 9 vala e 6. Duas cartas em espadas. Olha, Felipe Phil. É o flop da confusão. Eu estou sentindo o cheiro desta confusão de longe. O Kaufman tem segundo par, Boltman tem o top pair em um bordo com possibilidades de flush, com possibilidades de sequência. E o jogador alemão não deve acreditar no seu adversário, não. O primeiro callzinho vem com certeza, né? Não vai foldar aí o segundo par da mesa. Já tá pegando ali as fichinhas. Já deu o call. O pote vai pra 10 milhões. O pote tem 10 milhões e 200 mil. E 200 mil. O Kaufman tem 10 milhões e 180. 5 de ouros. Agora aparece no turn na ação com o Boltman. O pote tem 10 milhões. O Kaufman tem 10 milhões. E o Boltman pode colocar todas as suas fichas à frente agora. É, já anuncia o win. Coloca tudo lá no meio. 32 milhões de fichas ali. Coloca o Kaufman na porta, meu amigo. E agora, hein? E agora o que o senhor vai fazer, David Kaufman? Há blefes suficientes para que o Kaufman considere muito dar o call com o segundo par. Eles estão numa situação de heads up, em que ambos os jogadores vão ter ranges de mãos mais amplos. Não me surpreenderia nada, nada, nada um call do Kaufman agora. E eu acredito que ele vai pagar. Da maneira como a mão foi jogada, ele deve dar o call. É, pensou, pensou, ele deu o call mesmo ali. Acabou pagando o Kaufman. Agora tem que correr atrás de cinco altos. Agora tem que correr atrás de um nove. Tem que correr atrás de um ais. Por enquanto, o Boltman está à frente e pode ser o grande campeão aqui do Meneventi EPT Paris 2024. Somente o River agora e 11% de chance para o Kaufman. Nove vala, seis e cinco. É o borde da Musca de Paus. Aparece no River. Não tem nove, não tem ais e está aí. Barney, o Boltman é o grande campeão do Meneventi EPT Paris 2024. Levou 1 milhão, 287 mil euros para casa. O troféu, a glória. E entrar para a história aí com 68 anos de idade. Parabéns para o Boltman. Botão e small blind no heads up. Raze para 800 mil fichas. O Jorn com 10 e 6 na iPadinho em copas. Está ali só o call. Vamos aí. O primeiro flop. Flop 5, 3 e 10. Duas cartas em espadas. O Jorn acerta um top pair no flop. E o Beléa tem uma broca para a sequência. Se vier um 4, ele pode ficar seguidinho. Ele que é o agressor original da mão e tem a decisão a ser tomada agora. Pote de 2 milhões de fichas. O jogo está apertando. Os blinds vão subindo. O Beléa... Bet ali. 600 mil fichas. Jorn já está pegando as fichas. E vem de raise. Não vai dar apenas call. O jogador sueco vem de check raise com o seu top pair. 1 milhão e 500 mil fichas. Ele fica seguidinho. Ele está pegando ficha para dar call. Ele joga as streets posteriores em posição. Caso dê o call. Ele tem muito mais fichas do que o seu adversário. Ele também tem os 6 de espadas. Que pode servir para defendê-lo de certa forma. Está fazendo as contas e pode ser que deixe call. Está lá. Já deu o call. O pote vai ficando grande. Ali já tem 5 milhões de fichas. 5, 3 e 10 é o flop das cartas em espadas. Vamos ao turn. 4 de copas aparece no turn. O Phil cantou a bola. E aparece o 4 no turn. Beléa consegue fazer uma sequência nesse turn. E o Jorn tem top pair e duas pontas para a sequência. O jogador sueco pode no máximo empatar a sua mão. Caso venha um 7 no River. Porém está se sentindo confiante. Afinal, este 4 também melhorou a sua mão. Mal sabe ele que está dominadinho. Bet de 2 milhões e 600 mil fichas do Jorn. Vamos ver qual vai ser a ação do Beléa. O pote já vai para 7 milhões e 600. Está se criando um clima terrível neste heads up. Ele vai vir para um raise e é um cenário muito difícil de escapar. Então não acredito realmente que o Jorn consiga se desvencilhar desta mão. Ele tem top pair, tem duas pontas para a sequência. O seu adversário pagou na broca. E dizem que broca boa é broca cara. Desta vez não foi tão cara assim. Mas bateu no turn e o 4 de copas com fusão armada a pote gigante. O raise para 5 milhões e 600 mil fichas. Tem que desembolsar aí 3 milhões para dar o call. O Jorn e ele tem 12 milhões de fichas para trás. Escapar é dificílimo. Mas nunca se sabe o que Peter Jorn, que tanto nos surpreendeu nesta reta final, pode aprontar agora. É muito difícil de escapar numa situação dessa. É heads up. Ele tem o top pair. Tem duas pontas aí para a sequência. Mal sabe ele que o Beléa já está seguidinho ali com seus 6 e 7 off. Já deu o call o Jorn. O pote já vai para 16 milhões de fichas. E ele fica ali para trás com 9 milhões. Então acredito eu que dependendo do River aí vai tudo, hein? É muito provável que sim. Vamos ao River. E no River, 4 de paus aparece ali. No River, meu amigo, esse 4 aí não assusta em nada na minha visão. O Jorn é a vida dele no torneio. Já jogou o cartãozinho. O cartãozinho não. Ali o botão de all-in à frente vai tomar instacall do Beléa. Se já não tomou o call. Eu acho que esse 4, essa dobra do 4, não assusta em nada o Beléa também. Está ali ao fim de 9 milhões e 325 mil fichas. Se o Beléa pagar, acabou. Exatamente. As únicas combinações de mãos que podem ganhar deles são os full houses. Ele pensou um pouco, pagou e é o grande campeão do EPT Paris. Pode comemorar, Beléa. É tudo seu. Ali o Jorn vai dar uma olhadinha. Olhou o flop ali, olhou as cartas dele. Dá um abraço no aniversário. Foi um belo embate, um belo heads up. Vala 8 e 9 é o flop. Vala 7 tem Jimmy Guerreiro. E oito, oito, tem o Bendinelli. Bendinelli com mais fichas. Acerta a sua trinca. Jimmy Guerreiro tem o top pair e uma broca do 10 para sequência. Tem backdoor flush também. O jogador francês, o chat, já está falando que acabou. É, Bendinelli acertou o flop bem demais. Trincadinho. Trincadinho. Faz uma aposta. 2 milhões e meio. Vamos ver a ação do jogador francês. Betoli, 2 milhões e 500 mil fichas. Ai, 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 ai. Quem falou aqui acabou? Quem falou aqui acabou? Vala de paus ali no turn. O Jimmy Guerreiro tem vala 7. O Bendinelli está com par de oito. Fuladinho. O pote tem 12 milhões e 200 mil fichas. É agora, fio. É agora. Não tem como escapar. Jimmy Guerreiro só sobrevive no torneio se encontrar um dos seus outs. Pode ser um 7, um 9 ou também um valete, o que ele precisa para fazer um full house maior. Nessa situação de heads up, sua trinca é muito forte. O jogador francês deve se sentir confiante, mas mal sabe ele. Bendinelli já tem um full. Está lá um bet de 5 milhões e 500 mil fichas do italiano Giuliano Bendinelli. Venha, Jimmy Guerreiro. Venha, Jimmy Guerreiro. Está lá. Só o call ali. Jogou ali. Empurrou as fichinhas de 500 mil ali à frente. Temos um pote de 23 milhões. Oito de ouros do River não poderia ficar melhor, Felipe Filho. Pode acabar aqui o Menevente do EPT Barcelona de uma forma muito inusitada. quadra de oito contra Full House. Acho que nunca acabou o torneio das nossas transmissões. Acabou um torneio desta forma aí. Bet de 3 milhões e 800 mil ali do Guerreiro. E agora, Bendinelli? Agora é tudo. Agora é tudo no meio do pano. Empurra. Empurra as suas fichas. E vai para a galera italiano. O jogador italiano está pensando. Deu a win e vai tomar call. Está lá. É call. É call e já vai para a galera. Não precisa nem ver as cartas ali do francês. Quadra de oito. Terminando com chave de ouro esse Menevente do EPT Barcelona. Giuliano Bendinelli, italiano, é o grande campeão do Menevente do EPT Barcelona. E aí oito off. Na mão de Gillis, Simon. 31 milhões e 830 mil fichas. É o que ele tem no momento. Parece que só completou isso daí mesmo. Só completou ali no small blind. Aize e Vala na mão do big blind ali. André Adato. Não me surpreenderia se ele chumbasse essa parada. Seria coerente. Se ele jogar de raise, ele vai receber bastante call do Simon. E pós-flop, fora de posição, ele pode se colocar em situações difíceis. Ele vai ficar com 10 big blinds para trás. Então seria sim uma linha coerente. Essa que você sugeriu. De jogar diretamente de all-in. Todas as suas mãos relativamente fortes. E que não tenham tanta jogabilidade pós-flop. O Azivalet poderia ter entrado nisso. Ele foi de raise. A ação está com o Simon. Está lá, raise para 1 milhão e 600 mil fichas. O Simon já deu call. O pote já tem 3 milhões e 700 mil. Vamos ver um flopito. Aí no heads up do Meneventi PT Chipre. 2 mil e 23. 2, 8 e 7. Acerta ali o oitão no flop. A ação com o italiano. O jogador italiano não acertou nenhuma das suas cartas. Continua tendo o Azivalet High. 5 milhões e 350 para trás. O pote já tem 3.7. E ele é o agressor da mão. Já anuncia a aposta. 4, 500 mil fichas. Na verdade, ele joga o italiano à frente. A ação com o Simon, que acertou ali o oitão no heads up top pair. Pode ser que ele já venha para o raise, hein? Faria sentido. Pote com 4 e 200. Ele poderia já jogar de raise. Deixar a porta aberta. O Simon definitivamente está disposto a atolar. E temos all-in. Vamos ter all-in e call, Flávio Del Valle. É, ele colocou ali o milhão e meio. Você falou que ele está disposto a atolar. Quem está disposto a atolar? É o André Adato ali, hein? Mesmo não acertando absolutamente nada. Foi all-in de 5.350.000 fichas. Colocou tudo lá no meio. Tomou insta-call do Simon. Precisando ali de seis outs. Os valetes ou os ases somente. 24% de chances para o italiano. Simon pode ser o campeão agora. Vai precisar... Opa! No turn ele já não encontrou. Ele vai precisar de um river milagroso. Três de paus no turn. Não ajuda ele em nada lá. E a galera invadiu, hein? Invadiram ali a parte da mesa televisionada. A torcida acompanhando de perto aqui esse river. Somente uma cartinha para virar ali para o Guilherme. Simão ser o grande campeão. Vamos ao river. Terceiro de paus no river. Pode comemorar. É chuva de cerveja. Ali em cima do campeão. Billy Simon. Aí a galera abraçando. Ele comemora que ele é o grande campeão do Menevente do EPT Chipre 2023. Levando aí para casa 1 milhão e 42 mil dólares, Felipe Fil. O Dama 10 off é o que ele tem no momento. Temos que virar o heads up de novo, hein? Está aí. Viramos uma vez. Perdemos umas fichinhas. O francês passou à frente o Visiac. Temos que virar novamente. A raise para 1 milhão e 100 mil fichas do Sidens. Tribete para 4 milhões do Visiac. 5 e 6 em pausa. É o que ele tem. A ação volta para o Sidens. Tem ali Dama 10 off. Explica para a galera que o jogador não tem obrigação de falar quantas fichas ele tem para o adversário. Então o adversário pode perguntar. Ele pode simplesmente ficar caladinho, não falar nada. Só tirar a mão da frente. E aí sim o adversário conta. 9 e 5 e 2. É o flop. Acerta o cincão ali o Visiac. O pote tem 8 milhões e 400 mil fichas no momento. O Sidens continua com duas overcards. O Visiac tem o par de 5. Acertou o segundo par nesse pote tribetado. O francês vem para a continuation bet. 3 milhões de fichas. O pote tem 8 milhões e 400 mil. Faz a aposta ali de 3 milhões o Visiac. O Sidens já anuncia o call. O pote vai para 14 milhões e 400 mil fichas. 4 em espadas aparece no turn. É um turn. É um turn muito bom para o jogador francês. Ele deu o check. Agora o francês tem par. Tem uma broca para a sequência com o 3. Tem a melhor mão neste momento. E o Sidens já pega fichas para fazer uma aposta. O pote tem 14 milhões e 400 mil fichas. O Sidens beta 3 milhões e meio neste turn. A ação volta para o francês. Já pegou as fichinhas ali, né? Como já era previsto. Está à frente ali. Ele tem o 5, a broca. Vamos ao River. 9 de copas. No River o pote já tem 21 milhões e 400 mil fichas. Check do francês. Ele está ali no momento com 22 milhões de fichas para trás. O Sidens tem 19 milhões e 380. E o pote já tem 21 milhões e 400. Vamos torcer para o Visiac dar o fold. Porque da forma como a mão foi jogada, o Sidens está contando as suas fichas. E eu acredito que ele vai colocar todas elas à frente. Ele apostou no turn e anuncia all-in o jogador brasileiro com o Dama High. Vamos chamar o fold, galera. Está lá. Tudo lá no meio. 19 milhões e 375 mil fichas. É o all-in do Sidens. O Visiac acertou o 5. Tem uma decisão a ser tomada. Pediu ali para a dealer contar quanto que é o all-in. Agora toda a nossa torcida para o francês foldar. É só isso, só isso. Salva a gente neste momento, Fio. Tem que foldar aí. Vamos toda a nossa torcida para ele foldar. Ele deu o call, Felipe Fio. Acaba dando o call francês. Timon Visiac é o grande campeão do EPT Barcelona 2023, Felipe Fio. Ele consegue encontrar um call dificílimo e é o grande campeão do EPT Barcelona. Méritos para o Visiac que acertou a sua decisão no River. Tchau, 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 tchau Tchau.